Este é o terceiro livro da série Anne Shirley, e nele, que é o terceiro livro da escritora Lucy Maud Montgomery, dessa mesma série, a série que inspiraria, a série literária que inspiraria a série de Netflix Anne with a Knee. E nesse livro, Anne Shirley, que é a personagem principal, finalmente chega à vida adulta, entre os 18 e os 22 anos, quando ela vai estudar na Universidade de Kingsport, a Redmond College. E nesse período, ela fica numa república chamada Casa da Pátia, onde ela tem contato, ela vai junto com a Priscilla Grant, que é uma ex-colega dela de escola, e ela tem contato com outras pessoas nessa tal Casa da Pátia, principalmente Filippa Gordon, que é uma personagem extremamente evolúvel, extremamente... que frequentava muito as bailadas da época, Atrás de Homem. E... Então, Anne Shirley, ela já estava naquela idade, naquela época, quando se chegava nessa faixa de 18 a 22 anos, as mulheres... A sociedade impunha as mulheres nessa idade é o casamento. Praticamente, naquela época, ainda falava-se pouco sobre feminismo. E a maioria das mulheres ainda tinha... crescia com a ideia fixa de que, quando chegasse a essa idade, entre os 20, 18, 22 anos, era pra... já ir atrás de marido. E só neste livro, Anne é pedida em casamento quatro vezes. E uma dessas vezes é pelo grande amor da vida dela, o Gilbert Blythe, com quem ela se casaria nos livros seguintes, formaria uma família com sete filhos. Mas eu quero... é... atermem algumas... particularidades desse livro, porque quem acompanhou os vídeos anteriores desta série, onde eu faço resenha do livro desta série, sabe que Anne Shirley era uma menina muito tagarela, ela era uma menina órfã. Inclusive, neste livro, Anne Shirley, ela conhece a terra natal dela, se não me engano, Bolling is Broke, na Nova Escócia, que é uma província do Canadá. o estado do Canadá, não sei se é estado, província, mas enfim. Ela conhece a terra natal dela, a casa onde ela nasceu, onde viveu com os pais dela, até os pais dela morrerem, e ela ser encaminhada pra adoção, tudo. E... Então, era uma menina órfã, tagarela, cheia de imaginação, aí, nesse livro, ela passa pela... acredito que passa pela maior parte das mudanças, que no segundo livro, Anne de Envoli, ela ainda tem aquele espírito de criança, mas nesse livro, é que ela passa por uma grande transformação no seu caráter, na sua personalidade. ela não tem tanta imaginação quanto antes, e inclusive no final desse livro, ela, por causa da vida na faculdade, na vida da... na República, ela acaba não considerando mais a Green Gables, a fazenda, pra onde ela ia todo verão, ela passava o verão, inclusive, esse livro fala muito pouco sobre a vida da Anne na universidade, ela fala muito mais sobre a vida dela na República, na Casa da Pátria, e principalmente, quando ela ia pra Green Gables no verão, passar as férias, e... no final desse livro, ela se sente como um peixe fora d'água, ela se sente fora de casa, e sente... uma vida... ela se sente vazia, ela passa a ter um vazio muito grande dentro de si, toda aquela imaginação, toda aquela mente fértil que ela tinha quando criança, simplesmente desaparece, e a vida dela acaba se resumindo a preencher o tempo dela com o trabalho, com os estudos, e... e quando ela se forma, obviamente, ela se forma nessa universidade, ela já consegue um trabalho, como diretora de escola, mas ela... ela... o coração dela estava reservado pra Gilbert Bight, após recusar três pedidos, quatro pedidos de casamento, inclusive do próprio Gilbert, mas no final desse livro, o Gilbert finalmente pede a Anne em casamento pela segunda vez, ela aceita, os dois ficam noivos. mas no livro seguinte mostra o Gilbert, acho que durante três anos ele tem que estudar medicina, se não me engano, e a Anne tem que esperar esses três anos até eles efetivamente se casarem, e... mas eu quero falar sobre alguns detalhes dessa obra que marcam o amadurecimento ou a... a metamorfose da personagem Anne nessa passagem da adolescência pra vida adulta. Primeiramente, quero falar sobre... as pessoas que passaram pela vida dela, eventos que aconteceram na vida dela, primeiramente, sobre as mortes que ocorreram nesse período, especialmente de Ruby Gillies, que era colega de escola dela também, na infância, e colega de infância, John Finberry, que... que é também uma pessoa que passou pela vida dela, pela infância dela, e há uma morte interessante que esse livro registra é da senhora Douglas, que ela praticamente proibiu o filho dela, que era o John Douglas, de se casar, ele teve que enrolar Janet Sweet por 20 anos, e somente quando a mãe dele morreu, no caso, a senhora Douglas morreu, o John Douglas acabou pedindo a Janet Sweet em casamento. E esse tempo de 20 anos, em que o Douglas, o John Douglas teve que enrolar Janet Sweet para se casar com ela, praticamente foi uma preparação. Quando a Anne tomou conhecimento dessa história, ela estava dando aulas num curso de verão na cidade onde morava essa Janet Sweet, ela ficou morando na casa dela durante, acho que, dois meses, se eu não me engano, e ela tomou conhecimento dessa história, tudo, e a Anne praticamente se identificou com essa história. Se bem que o Gilbert Blythe não precisou ficar 20 anos à espera do seu grande amor, apenas, entre um pedido de casamento e outro, foram apenas dois anos. Mas as mortes que ocorreram nesse livro, os enterros, nos quais a Anne participou, ajudaram a moldar a personalidade, o caráter dela, inclusive, fazer com que ela tivesse um choque de realidade, que ela saísse daquele mundo de imaginação, daquele mundo de sonhos e encarasse a realidade. A própria Bíblia registra isso no livro de Casiás, capítulo 7, versículo 2, a importância de momentos como esse para refletir esse momento da vida. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Outra coisa que chama muita atenção nesse livro é a hipocrisia de Rachel Lynde, que é uma fofoqueira, a mulher mais fofoqueira de Avon Lee, que após a morte do marido ela acaba morando em Green Gables, e ela continuou nesse livro, ela continuou fofocando, continuou se metendo na vida de todo mundo, frequentava a igreja, era ativa nos trabalhos da igreja, só que era uma pessoa continuou meio xeriqueira, continuou maldizendo todo mundo, encontrando defeito em todo mundo e sendo fiscal da vida da vida de todo mundo e colaborando para a rebeldia de um dos gêmeos, no caso, o David Cate, sobre o qual falarei mais tarde, e esse falso moralismo da Rachel Lynde, ela é representada na Bíblia pelos fariseus, e sobre os fariseus, Jesus falou o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, Em resumo, não adianta nada você ficar se metendo na vida de todo mundo, ficar fiscalizando a moral de todo mundo, ditando o que tem que fazer e o que tem que fazer, se você mesmo não tem uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, porque a fofoca é abominável diante de Deus, no caso do David Cate, Rachel Lynde acabou contribuindo ainda mais para a revolta do menino, para ele, é claro que no final desse livro, ele aparenta ser uma criança mais obediente, uma criança mais moldada, assim, moralmente falando, mas, dá a entender, esse livro dá a entender que David Cate, por já ser um menino tão rebelde, entre os 8 e os 11 anos, se não me engano, que aparece nessa obra, ele, ele falta na escola dominical, acaba mentindo, enganando todo mundo, e obriga a irmã a ir com ele para uma pescaria, então, essa perversidade do David Cate, dá a entender que nos livros futuros, nos próximos livros da obra, eu não li os livros, os outros livros, não sei se isso é um spoiler ou não, mas, esse livro dá a entender que David Cate será um criminoso, será uma pessoa desprezível, asquerosa, quando for adulto, mas, a bíblia fala sobre a natureza humana, que é, por causa do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos que vieram depois deles, passaram a ter natureza pecaminosa, passaram a ter natureza má, e somente por meio do sangue de Jesus, por meio da fé em Jesus, por meio da fé em Deus, o ser humano pode se redimir, pode conhecer o bem, e praticar o bem, na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 18, ela cita Salmos, que fala em espírito da maldade, da corrupção do ser humano desde o nascimento, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, a sua garganta é o sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, não conhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, no caso de Filipe Agordo, ela é a principal personagem, ela é estrela da casa da Pátia, mais até do que a própria Anne, e ela, como já disse, ela dava em cima de todo mundo, principalmente de Alic e Alonso, enrolava os dois, e gostava de frequentar festas, gostava de frequentar bailes, só que no final do livro ela acaba aparentemente se redimindo, aparentemente se convertendo e se casa com um pastor, só que a conversa, a última conversa antes do casamento que a Filipe tem com as colegas dela de república, dá a entender que ela continuaria a mesma pessoa, que ela continuaria com o mesmo caráter, desbocada, uma pessoa extremamente fútil, uma pessoa extremamente mundana, e obviamente que a Anne conviveu com ela, acabou convivendo com ela, foi obrigada a conviver com ela, participada, menos festas que ela participava, mas o certo, de acordo com a palavra de Deus, é não entrarmos nesse mundo, não entrarmos nesse comportamento, não para agradar os outros, nós devemos ser fiéis a Jesus Cristo, nós devemos ser fiéis a Deus, não querer participar de tudo quanto é coisa que o mundo oferece para agradar os outros, como diz lá na Carta de Paulo dos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 7, portanto, se já ressuscitassem com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado a destra de Deus, pensando as coisas que são de cima e não as que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, mortificai, pois, os vossos membros são impureza, a afeição desordenada, a vico-compiscência e a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vinha de Deus sobre os filhos e a desobediência, nas quais também em outro tempo andasse quando viviais nelas. E finalmente, eu já falei aqui sobre John Dole e Janet Sweet e o que realmente mexeu muito com a Anne Shirley foi o amor de Gilbert Blythe por ela e ele estava disposto a... ele esperou dois anos até fazer um novo pedido de casamento a Anne após ele ter quase morrido de febre tifóide e Anne finalmente percebeu que era ele quem ela amava, que a vida Deus tinha reservado o Gilbert para ela, que o... destino não, porque a providência divina quis que os dois terminassem juntos e foi o que aconteceu, que finalmente eles tiveram o primeiro beijo, começaram a namorar e sobre o amor verdadeiro de um homem pela mulher que eu acredito que seja o amor que o Gilbert tinha pela Anne a Bíblia fala aqui na Carta aos Efésios capítulo 5 versículos 25 a 28 vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para se edificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e repreensível assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos que ama sua mulher ama-se a si mesmo e como vimos no final do livro Anne de Green Gables o Gilbert renunciou a uma vaga numa escola para dar aula em favor da Anne então o Gilbert já tinha essa essa característica de renunciar em favor da mulher que ele amava que ele sempre amou na verdade desde criança enfim que esse livro esse vídeo possa fazer diferença a sua vida se você se impactou com essa história se você recomenda esse livro e os outros livros da série curta esse vídeo compartilha se você é favorito curta esse meu canal que Deus me abençoe até depois se quiser